Fala família, tudo bom? Hoje, 12 de agosto de 2021, foi anunciado numa live ao vivo, transmitida ao vivo às 10 da manhã pela JTZ e Suzuki o lançamento da Veistron 1050 e mais 4 lançamentos, 4 lançamentos pra 2022. E eu fiquei bem empolgado, eu fiz uma live agora há pouco, eu tô gravando esse vídeo aqui logo depois da live e eu fiquei muito empolgado com esse lançamento que é o da Veistron 1050, que eu quero mostrar aqui pra vocês exatamente a tela, a tela congelada dessa live e que eu fiquei muito feliz desse lançamento galera porque eu tava esperando desde o ano passado esse anúncio, deixa eu tirar só aqui minha imagem pra vocês verem a moto completa essa é a Veistron 1050 e aí vocês olham aí o lançamento na segunda quinzena de outubro de 2021 faturamento por Manaus a partir de 22 de setembro e faturamento por Jundiaí a partir de 13 de outubro Veistron 1050, galera essa moto, eu sou apaixonado por essa moto, tava esperando muito esse lançamento porque ela é como se fosse um revival da DR800, a Dr. Big, uma moto dos anos 90, eu tive uma em 1996 que eu tive que vender, foi uma época que eu precisava realmente vender essa moto, eu reformei ela toda essa moto foi de um grande amigo meu, o Julinho, que me vendeu e eu tive todo o carinho de reformar essa moto e galera, se arrependimento matasse eu tava obliterado, porque eu tive que vender e eu não queria vender e a Suzuki fez esse revival da Veistron 1050 com a cara, na realidade com detalhes, lembrando, fazendo aí um revival da DR800 a Dr. Big né, uma moto com a maior cilindro, uma monocilíndrica com maior cilindro, era uma lata de mucilão gigantesca, uma moto que vibrava parada, mas em movimento ela tinha uns balancinhos, enfim, uma moto super gostosa de pilotar dócil inclusive, e quando eu vi o lançamento dessa moto, há uns dois anos, eu fiquei realmente muito empolgado e doido que ela chegasse aqui no Brasil, e tá aí ó, finalmente a Suzuki do Brasil anunciou hoje na live da JTZ o lançamento da Veistron 1050 pra esse ano, na realidade esse lançamento era pra ter sido em dezembro do ano passado não rolou por causa da pandemia, e finalmente essa moto chegou, né, já tá aqui no Brasil, né, já tá homologada, tá tudo certinho então, a partir de outubro, o lançamento e as vendas a partir de 22 de setembro, faturamento a partir de 22 de setembro e ela vem em algumas versões, tá, eu vou mostrar aqui alguns detalhes da Veistron 1050, eu quero mostrar aqui pra vocês alguns detalhes técnicos, mas muito superficialmente, tá gente, lembrando que é o motor V-Twin 90 graus motor em 90 graus, é um motor incrível, motor, esse motor, o desenvolvimento desse motor já tem quase 20 anos, galera tá, esse motor, ele já tem quase 20 anos, é um motor extremamente durável, robusto, é um motor campeão da Suzuki é um motor que, quem já teve uma Veistron sabe do que eu tô falando, um motor confiável, né, é um projeto confiável então, é, e aí deixa eu passar, é porque realmente eu tô muito empolgado, galera, eu tava esperando esse anúncio e vocês sabem que eu, eu tava buscando uma outra moto, de olho numa outra moto, de uma outra marca que me patrocina também, mas agora, vindo essa moto, eu fico balançado e eu vou explicar o porquê, no final desse vídeo aqui, eu vou explicar o porquê desse meu balanço bom, vamos lá, torque dessa moto é de 10,1 kgfm a 6.000 rpm e a cavalaria aumentou aí de 100 para 107,4 cv a 8.500 rpm tá, motor V-Twin a 90 graus, DOHC, 8 válvulas e agora com 1.037 cm³ de cilindrada, né, esse motor 1.050 agora ele vem com 1.037 é uma diferença pequena para um motor anterior, mas, é, o que muda, vocês percebem, é que a cavalaria aumentou deu uma, deu uma acordada e o torque ficou bem legal, tá deixa eu só falar aqui em relação às versões que ela vem pelo que eu vi aqui, ela tem as cores, é, eu não vou, eu não vou mostrar agora, eu não vou mostrar pra vocês as cores mas tem uma cor amarela com azul, que provavelmente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês provavelmente, vou mostrar, consegui abrir aqui, provavelmente vai ser essa cor que eu vou escolher essa aqui é a cor que eu realmente me apaixonei mas eu tô entre essa e a preta, vou mostrar aqui a preta pra vocês, que tá linda também essa moto realmente balança o tio Chico, eu fico realmente balançado olha só a preta, galera, como tá linda tá muito linda, essa é a preta essa também tô balançado eu ficaria entre as duas amarelinha com banco azul e rodas douradas ou a preta, né, com detalhes dourados e rodas douradas gente, essa moto tá linda demais e eu quero explicar aqui pra vocês agora o porquê do meu interesse dessa moto, que me deixou tão balançado na Vestrom 1050 em relação a eletrônica e eu sempre digo aqui pra vocês que a Suzuki é uma empresa povão, né é uma empresa, as quatro japonesas Suzuki, Yamaha, Kawasaki e Honda são, é povão eles vendem moto pra povão mesmo eu nem considero marcas premium porque elas lançam motos boas, duráveis e motos pra o povão mesmo motos acessíveis e aí claro, quando a gente chega no Brasil tudo fica mais caro mas quando a gente fala globalmente são motos mais acessíveis de alta qualidade tecnologia e mais acessíveis e aí vem a grande sacada da Vestrom que ela tem uma eletrônica embarcada mas é aquela eletrônica que é ok não vamos exceder o que já tem aqui porque a gente vai conseguir vender uma moto equilibrada, tecnológica mas ok, pra gente poder manter um preço competitivo então ela vem com coisas muito básicas vem com ABS a diferença agora que ela tem um ABS que é um ABS sensível a um ângulo de inclinação eu ainda não entendi direito como é que funciona bem esse ABS depois, mais pra frente eu vou explicar pra vocês como é que é o funcionamento desse ABS de acordo com a inclinação esse ABS tem dois modos de controle de força tem também três modos de controle de tração três modos de pilotagem e controle de cruzeiro que é o piloto automático show de bola que na versão anterior não tinha agora a gente vai ter uma moto com controle de cruzeiro tá e é isso é básico that's it é uma moto básica assim como a Vestron 650 que eu tenho é uma moto que entrega controle de tração entrega freio ABS e é isso não tem muita coisa dá menos trabalho e numa viagem é muito mais confiável é uma moto que vai conseguir entregar um bom preço um preço competitivo assim espero e aí tio Chico tio Chico tio Chico qual o preço que vai vir essa josta galera eu vou apostar entre 70 e 75 mil reais não é barato mas ainda assim eu acredito que ela fique aí num preço inferior às suas concorrentes de mesma categoria ela não é e aí eu vou ser categórico ela não é mais tecnológica do que a Africa Twin nem do que as F850 nem do que as Tiger seja a Tiger 850 ou a 900 não é mais tecnológica até porque não vai ter tantas versões as BMW tem várias versões assim como as Tiger ela não tem nem suspensão eletrônica nada disso então é uma moto mais básica por isso mesmo que ela será uma moto e nem do que qualquer outra nem uma eu esqueci da Yamaha porque a Yamaha também está bem bem chulé em relação a isso mas tem aí a Tracer 900 que também é uma crossover a gente considera essa Vestron não como uma Big Trail mas como uma crossover mas como aqui no Brasil quando faz a contagem de emplacamento e tal coloca como Big Trail então vamos colocar como Big Trail então tem a Tracer 900 que também é mais tecnológica do que essa moto então a gente vê aí uma moto que vai competir diretamente com a Tracer no quesito custo-benefício então a moto que eu vou apostar aí no quesito custo-benefício que vai bater aí junto com a Tracer e eu não posso esquecer da Kawasaki versus 1000 que é superior também a Vestron 1050 quando se fala em tecnologia embarcada tá galera tecnologia embarcada ela tem um painel TFT também ela vai vir com um painel TFT mas é um painel que não é muito grande nada demais é um painel K tá TFT e galera minha empolgação é essa porque é uma moto que ela vai vir num preço competitivo assim espero que ela venha num preço aí competitivo entre 70 e 75 mil se chegar acima disso já fica complicado pra Suzuki se passar de 80 fica complicado pra dona Suzuki dona Suzuki cuidado com esse preço se passar de 80 mil vai ficar complicado mas é uma moto aí confiável extremamente confiável eu acho que não teremos mais problema de campana de embreagem aquelas coisas que tava dando aí nas antigas mil nas antigas antigas Vestromil não vai ter mais com essa moto e essa moto é um show eu realmente eu fico empolgado fico feliz pra caramba quando eu vejo é revival de motos que fizeram parte da minha vida assim como é a DR1000 a Dr. Big bom pessoal outro lançamento que foi anunciado na live nessa live de hoje do dia 12 de agosto foi o lançamento de 3 motos de acordo com a JTZ de média cilindrada mas eu já vi que eles não entendem não entendem zorra nenhuma do que é moto de média cilindrada moto de média cilindrada é de 500 cilindradas então eles anunciaram como se fosse média cilindrada mas não é nada disso na realidade eles anunciaram aí que a previsão para o segundo semestre de 2022 são as ONTs tá aí ó a Naked a Trail e a Custom né a Cruiser aqui nós temos a R310 a T310 e a V310 se não me engano deixa eu colocar aqui para vocês as motos as imagens das motos tá aqui vou colocar primeiro a da T310 essa é a T310 das ONTs tá e se eles trouxerem a versão completa vai ter painel TFT um monte de eletrônica a bolha movimenta eletronicamente ela tem um sistema de arrefecimento por dentro do quadro flui o óleo por dentro do quadro show de bola é uma moto que tem muita tecnologia a balança também essa balança aqui ela ela tem o material se não me engano um material bicomposto é realmente uma moto muito tecnológica tá pessoal ela já vem completinha e não vai vir barata já já eu falo da minha especulação dos preços a próxima é a R310 que é a Naked né linda também gente a gente está falando de motos cabriocraicas moto com design as ONTs ela tem realmente um design incrível a gente nunca viu uma moto com esse design aqui no Brasil nunca então é uma coisa realmente surreal que vai chegar aqui no Brasil essas motos das ONTs e a próxima é a V eu acho que é V310 eu acho que é esse o nome se eu tiver enganado peço desculpas a vocês tá que é a Custom né eu acho super estranho isso aqui esse 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 cibá cretino aqui mas é uma Custom de acordo com as ONTs isso aqui é uma Custom tá mais pra uma uma Naked do que uma Custom mas enfim tá aí essas são as motos das ONTs que a a JTZ ela não afirmou né não verbalizou serão as motos ONTs ela não verbalizou isso mas ficou bem claro que são as motos das ONTs né ficou claro pra gente que que são as motos das ONTs mas galera preço vocês estão me perguntando qual o preço dessas três motos aqui não chegarão por menos de 30 mil reais tá esqueçam se vocês estão achando que essas motos vão chegar talvez a Naked chegue aí na possa até chegar 28 29 mas a gente está falando de segundo semestre de 2022 até lá os preços podem estar pipocados e uma moto dessa chega aqui no Brasil no mínimo 30 e no máximo aí 40 não duvidem disso tá pode chegar aí no máximo 40 paus a versão completa aí da T310 que realmente tem painel TFT muita eletrônica até pra você abrir o bocal do tanque é elétrico né é a parada elétrica pra você levantar o parabriso elétrico então são motos que realmente a gente nunca viu uma moto com esse design aqui no Brasil e eu tenho que agradecer ao meu amigo Bill que sempre bateu na tecla dizendo essas motos virão e eu dizendo não virão Bill e o Bill dizendo virão tio Chico então beijo Gabriel Bilmotoca sempre trazendo informação confiável se inscrevam no canal do meu amigo Gabriel Bilmotoca que sempre traz a informação aí confiável tá aí a JTZ dando a previsão daí pro segundo semestre 2022 a última né que eles anunciaram que eu acho que eu não vou conseguir achar aqui eu acho que eu não vou conseguir achar foi a NK 150 eles anunciaram a vinda dessa NK pra cá deixa eu ver se eu acho eu não vou achar eu não vou achar mas enfim é a cópia da Bróis né aquela cópia da Bróis cretina a moto feia pra caramba mas já estava prevista a vinda dela para gente a vinda da NK era pra era pra 2020 ano passado mas infelizmente com todos esses problemas que a gente passou de pandemia tudo mais eu estou procurando aqui estou falando com vocês mas estou tentando achar a imagem da NK 150 deixa eu ver se eu acho aqui e aí eu mostro pra vocês a moto é horrorosa tá é uma cópia da Bróis é uma opção pra uma trail de 150 cilindradas NK 150 deixa eu tentar achar aqui e eu vou mostrar pra vocês realmente a moto é um terror é um filme de terror a moto é feia pra caramba tá aqui achei vou mostrar pra vocês se assustarem hoje por favor pessoal tirem as crianças da sala não deixem as crianças assistirem isso não porque a moto é horrorosa tá tá aqui ai meu Deus tá aí NK 150 que coisa horrorosa gente é muito feia essa moto ainda mais que isso foi a tambor na roda traseira meu Deus do céu né ai meu Deus enfim tá previsto pra chegar no primeiro trimestre de 2022 essa josta ai parece um mosquito da dengue mesmo parece um mosquito da dengue parece mesmo ô Deus tá aí a JTZ disse que essa moto vai chegar no primeiro trimestre de 2022 tá certo gente fiquei feliz fiz uma live falando bato palmas pra JTZ JTZ tá de parabéns com a chegada da Master Ride teve o pênalti que tinha freio a tambor tem freio a tambor na roda traseira né o preço ficou salgado 14.500 podia ter chegado em Milão a menos né 13.500 tava legal mas a gente bate palma porque é mais uma moto custom no mercado é uma moto aí que pra realidade de muitos brasileiros vai vai ter vai ser real né é uma moto que funciona pra muitos brasileiros muitas pessoas me perguntaram durante a live pode o Chico mas tem a Meteor 350 você bota mais X mil reais e leva a Meteor é mais ficou salgado o preço mas é o seguinte gente pra muitos brasileiros se torna mais acessível porque a Meteor ela tem uma manutenção mais cara né a manutenção da Meteor é bem mais cara do que a manutenção de uma Chopper e de uma Master Ride que tem a mesma mecânica então a gente pressupõe que a manutenção de uma Master Ride vai ser bem mais barato do que uma Meteor então faz mais sentido uma Master Ride pra algumas pessoas que tem menor condição de manter uma moto né então é uma boa opção a gente bate palma pra JTZ parabéns equipe da JTZ tragam mais motos não tenham medo de trazer moto pro Brasil eu sei que tá difícil mas tragam né tragam cada vez mais motos vamos esperar esses lançamentos NK 150 pra primeiro trimestre de 2022 as três motos das ondas para o segundo semestre de 2022 e o meu agradecimento também ao pessoal da JTZ e eu quero também parabenizar o pessoal da Suzuki que anunciou a Veistron 1050 fiquei muito feliz com esse lançamento tô empolgado e aí galera exatamente pra fechar aqui o meu pensamento porque que me deixou balançado a Veistron 1050 eu tô pensando em pegar uma moto de uma marca premium né da BMW só que é o seguinte quando a gente pensa em valor de manutenção mesmo a Suzuki tendo aumentado consideravelmente o preço das peças e de manutenção aumentou bastante ainda assim é mais barato é mais em conta do que a manutenção de uma BMW então e me balança muito porque essa moto remete a DR800 que foi uma moto que eu tive e uma moto que eu me apaixonei eu sou um cara que gosta muito das Big Trail dos anos 90 e essa moto ela vai me atender bem então eu fiquei balançado vai depender muito do preço né se a Suzuki trouxer essa Veistron 1050 entre 70 e 75 mil reais ela vai vai fazer muito mais sentido pra mim né porque é uma moto aí de todas as Big ela é a que tem a menor eletrônica menos eletrônica tem menos eletrônica embarcada é a mais simples de todas então faz mais sentido se passar de 80 mil aí não vale a pena né esse é o meu pensamento eu espero que a Suzuki né pare de cometer erros que ela tem cometido em relação a preços das motos e tente aí voltar ao jogo afinal de contas é a morta viva né vocês são a morta viva né do mercado brasileiro né Suzuki então vamos acordar pra vida né vamos acordar e vamos colocar preço competitivo pra vocês venderem bastante essa Veistron 1050 tá bom um beijo aí pra vocês obrigado deixa joinha deixa os comentários de vocês eu quero saber o que vocês acharam desses lançamentos né vocês acham que as Ontis vem mesmo por quanto vocês acham que essas motos das Ontis vem pra cá eu aposto que não chega por menos de 30 mil a mais cara vai bater 40 quase 40 38 40 mil e a Veistron 1050 vocês acham que vai chegar por quanto eu aposto entre 70 e 75 mil e aí o mosquito da Deng a NK 150 vocês acham que vem por quanto eu bato uma aposta que até o primeiro trimestre de 2022 ela deve chegar por uns 14 14 conto hein deixo a opinião de vocês quero saber o que vocês acharam também da Master Ride do lançamento da Master Ride 150 tá bom um beijo pra vocês muito obrigado deixa o joinha se vocês gostaram também manda um pix aí manda um pix pra nós beijo tchau tchau